Ah, eu já ganhei um puta presente, mano. Porra, isso aqui eu juro por Deus. Eu ganho, eu ganho. Sabe o que você tem que fazer? É. Vou dar uma ideia pra você. Vamos lá. Lá no Murumbi, monta uma mesa de jogo de botão oficial. Eu vou te dar notícia. E a gente faz de vez em quando um joguinho de botão. Você convida alguém do Corinthians. Vamos. Eu vou. Pô, legal. Vamos tentar desenvolver lá e vamos convidar o casão. O casão vai ser o patrono dessa porra toda aí. Isso aqui é. Eu sou muito dessa época aqui, né? E eu gostava de jogar botão antes de ter o estrelão. Porque era o que a gente fazia. Eu jogava no chão. Eu também. Você desenhava no tape, no giz. E eu fazia campeonato só comigo mesmo. Eu também. Eu darrava. Você também darrava? Eu sou muito doente, pô. Eu tinha uma dificuldade enorme do Corinthians perder, sabia? O jogo, quando o Corinthians estava perdendo, eu ia continuar. Sabe o troféu que eu fazia? Eu dava pênalti de mão no jogo de botão. Sabe carretel de linha? Eu fazia daquilo um troféu. E eu fazia os jogadores carregando e dando a volta olímpica. A minha mãe um dia falou, olha... Eu dava a volta olímpica. Eu dava ali, puta que... Se lembra da caixinha Gulliver? Gulliver? Azuzinha? Porra. Que coisa ali. O goleiro você montava, né? É. Parabéns. Mexia o goleiro aqui. Mexia. Mexia atrás. Porra. Então, esse aí era um truque. Então, estava 1x0 para o São Paulo contra o Corinthians. Aí, chute do Corinthians. Eu ia lá arrumar o goleiro do São Paulo. Você dava sempre um ângulo. Eu deixava ele mal posicionado. Olá, pessoal. Essa semana eu vou conversar com o presidente do São Paulo. Já falei com a Leila do Palmeiras, Augusto Mello do Corinthians. E eu estou aqui com o presidente de Rudiúlio Casares, do São Paulo. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Casão. A alegria estar aqui, nesse espaço maravilhoso. Você que, enfim, brilhou dentro do campo, brilha fora do campo. E vestiu a nossa camisa com muita alegria, muita honra. Você jogando com careca. Era um time maravilhoso. Você brilhou muito. Pera que ficou pouco. Pouco. O Corinthians não estipulou o passe, né? É. Foi um problema. Naquele momento, o torcedor da Erick Bancari falava assim. Eu já cornetava. Como é que não estipula o passe? Deu certo. Mas é coisa do futebol. Mas você honrou muito a nossa camisa. Presidente, como eu fiz com os outros, vou te dar um presente. Opa. Que é um time do São Paulo de Ouro de Botão. Que time é esse? Que é uma mistura de 70 e 71 com 75. Que maravilha isso. É da minha coleção. É da minha coleção. É da minha coleção. É seu, é o presente. É meu? Claro, é seu. Porra, Casão. Estou honrado. Aliás, esse time aqui, tem o Terto, tem o Toninho Guerreiro, tem o Serginho, tem o Gilberto Sorriso, Muricy, Forlanca. Falei com o Forlan outro dia. Falei com o Gerson de Oliveira Nunes, que mora de Terói. Vou até mostrar. Um dos melhores presentes que eu ganhei no meu mandato. Juro por Deus. Porque eu adorava jogar botão. E esse time aqui é brilhante. Olha o Valdir Pérez, saudoso. Obrigado. Obrigado mesmo. Da minha coleção. Feliz, pô. Eu adoro o jogo de botão. Eu vou fazer um post mostrando que esse foi um grande presente. Quando eu vou nos lugares, eu gosto de ganhar presente. Mas esse é inigualável. Porque esse aqui é a essência da minha vida no futebol. Eu comecei a ver o São Paulo no finalzinho de 60, mas e 70 com o Gerson, Toninho Guerreiro, Paraná? E eu saúdo todos esses caras. De campeonato, né? De campeonato, de 71. E eu saúdo eles, casal. Eles vão lá. A gente tem camarada dos idos. E eu vejo toda essa moçada. É emocionante isso. Foi um grande time. E o de 75 também. Dei uma misturada. Foi, foi. Presidente, vamos falar do São Paulo atual. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Anos sem ganhar título. Nunca tinha ganho a Copa do Brasil. De repente, ganha a Copa do Brasil ano passado. Começa esse ano, quebra o tabu. Ganha a Supercopa. Como foi essa transformação? Aconteceu naturalmente? Foi planejado? Vocês esperavam que já esses resultados iam aparecer? Ou foi surpreendente? Casão, esse processo começou em 21, que foi um ano difícil de pandemia. Não tinha público, não tinha bilheteria. E com o Hernan Crespo nós chegamos ao título paulista naquele momento. Foi importante. Ali começou uma transformação. Essa foi a primeira vitória, né? Vitória. Começou uma transformação ainda com tantas dificuldades. Eu herdei quatro processos na FIFA, questão financeira. Ainda tem, mas foi melhorando. Em 22, com o Rogério, chegamos em duas finais. Um paulista e a sul-americana. Então a gente sentiu que o time estava mudando. Estava mais competitivo. Os jogadores, atletas, estavam tendo uma combinação muito grande de grupo. E em 23, veio o grande prêmio. Uma Copa do Brasil, onde o time entrou muito aguerrido. Um grupo muito fortalecido. Com grandes lideranças dentro e fora do campo. E aí conseguimos um título inédito. E depois também a Supercopa. Eu acho que isso é uma combinação, a ocasião, de um trabalho. Não que é um planejamento para ganhar título. É um planejamento para honrar a camisa, como você honrou. De entrar com dignidade dentro do campo. E o resultado vai ser consequência do jogo a jogo. E essa química... E a quebra do tabu. Ah, quebrou o tabu. Teve um gosto especial. Eu sempre digo que jogar lá é difícil. É uma torcida que canta o jogo todo. Grita, você conhece melhor que eu. E é difícil. Nós batemos na trave, quase ganhamos. Mas quis o destino de, na minha gestão, conseguir esse título. É um título. É um título. O tabu do Santos com o Corinthians, quando o Paulo Mórcio quebrou em 67... Sim, 68. 68, virou um título. Então isso a gente tem que comemorar. Até pela força da instituição, que é o Corinthians. Claro, claro. Continuando nessa pegada, o Dorival. O Dorival chegou. Ele deu uma acertada no time, tanto que foi campeão da Copa do Brasil. De repente, ele é convidado para ir para a seleção brasileira. Como foi esse processo? A CBF te ligou? Ligou. E foi uma pancada no fígado. Porque, casão, é o seguinte. O Dorival é um cara grande profissional. Nós fizemos um planejamento com ele. O presidente da CBF estava ausente fora e conseguiu voltar o cargo com uma liminar. Acho que na segunda hora que ele conseguiu essa liminar, ele me liga. Eu imaginei que ele foi ligar. Presidente, eu voltei ao poder. Estamos aqui e tal. E ele voltou falando assim. Olha, já estamos restabelecendo aqui a nossa relação. Mas, em nome do futebol brasileiro, o Dorival começou com a conversinha, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, olha, presidente, você esperou o Ancelotti, sei lá, mais de um ano. E agora você decide pelo Dorival em duas horas no poder. Você tem que olhar o co-irmão. A CBF só existe por um futebol do clube de futebol. Então, foi muito difícil. Eu falei, eu quero conversar com o Dorival. Conversei com o Dorival. Dei ao Dorival todas as condições possíveis para ele continuar. Não só econômicas, de estabilidade, etc. Mas o Dorival, numa resposta, me derrubou. Falou, presidente, é o meu sonho. E contar o sonho... Não dá para condenar, né? E foi muito difícil, porque contratamos jogadores que ele queria. Sim, você fez um planejamento em cima do cara, né? E quis o destino, o caso aqui. Depois o Carpini vem, um cara muito correto, jovem. Aí tem que ter a ousadia de quem contrata também, do pessoal todo do futebol, lá, Muricy e Carlos Belmonte, de trazer um jovem que precisa agora ter até um desafio maior. Mas é um vencedor, né? Fazer o que ele fez com o Aguacentro e com a juventude, que ele assumiu o time lá embaixo. E nós estamos muito felizes com o Carpini. Se Deus quiser, será aí um treinador. Espero que a CBF não venha logo bater na sua porta. Porque já tentou levar o Muricy, já tentou levar o Rui Costa. O presidente da CBF, calma. Isso nos dá um certificado bom de gestão do futebol. Mas calma, fique agora com o seu pessoal aí. E o Dorival saiu na boa. Na boa, na boa. Portas abertas. Sempre. O Dorival teve duas passagens no São Paulo. Uma com o presidente interior, outra... E eu disse, como o Rogério, que as portas estão abertas. Um bom profissional, um ser humano maravilhoso. O Lucas, filho dele. O Celso, preparador físico. O Pedrinho, auxiliar. São grandes figuras. Ontem o Celso esteve lá assistindo o jogo. Ele está sendo observador também agora. Falei, observa os nossos jogadores. Tem muito bom jogador para a seleção aqui. Mas o Dorival é um grande cara. Então, vamos para outro personagem polêmico. Ramos Rodrigues. Primeiro, eu queria saber assim. Por que chamou a atenção de vocês para ir contratar o Ramos Rodrigues? Porque ele, na seleção da Colômbia, ele joga muito bem. Até hoje. Joga muito bem. Não como foi em 2014, mas joga muito bem. Mas nos clubes que ele passou, ele não se firmou em nenhum. Em grandes clubes, hein? Real Madrid, Bayern de Munique, enfim. Em grandes clubes. O que chamou a atenção? Qual foi a necessidade? Qual foi a importância que vocês viram o Ramos Rodrigues para aquele grupo do ano passado que ainda nem tinha ganho a Copa do Brasil? Verdade. Verdade. Casão, boa pergunta. Porque é momento da gente esclarecer. E eu estou fazendo isso aqui no seu programa. O Ramos é um jogador que precisava se firmar num clube. Como você falou na seleção da Colômbia. Talvez ele tenha um esquema para ele. E nós achávamos que o São Paulo, naquele momento, precisava de um meio um pouco mais clássico, tradicional. Ele é um jogador com essa visão. E nós achávamos que o São Paulo tinha que subir um pouquinho na prateleira. Era um cara que não tinha um direito econômico, que eu teria que comprar. Então ele viria pelo salário, por uma questão de luvas. E o Lucas, naquele momento, também era importante. E nós achávamos que a vinda dele e do Lucas dava um pouco mais de força. Tanto é que o Lucas chegou e jogou contra o Corinthians, uma grande exibição. E nós esperávamos que o Ramos também tivesse o mesmo efeito. Ainda não teve. Nós acreditamos, casa, que ele tem contrato, ele está treinando, que ele possa ainda render. Mas eu sempre digo o seguinte, muita gente fala assim, o técnico escala a comissão. Claro que profissionalmente quem escala. Mas quem se escala é o jogador. Treinando, desempenhando, lutando. Comportamento escala. Comportamento, comportamento. O comportamento. Ele não foi para o BH, o único jogador. Por exemplo, todos os jogadores foram. Os machucados foram tudo para uma final da Supercopa contra o Palmeiras, no Mineirão. Ele não foi. Eu li esses dias que o Rafinha convidou ele para ir. Mesmo assim, ele não foi. Como caiu para o grupo de São Paulo essa não ida de um jogador, de um esporte coletivo, não ir para uma final contra o maior rival, ou dos grandes rivais, que é o Palmeiras. E o São Paulo foi campeão, todo mundo no campo comemorando. E eu assistindo, falei assim, pô, isso aí vai dar problema de relacionamento. Porque eu fui jogador, eu sei que aquele momento ali tem que estar o cara, tem que estar todo mundo. Como caiu isso para vocês, da direção e para os jogadores? Então, Cazão, eu acho isso frustrante. Porque é que eu estou abrindo meu coração, gosto dele, acho que é um jogador técnico, que ainda pode dar bons resultados em São Paulo, depende dele. Mas acho que na vida não é só você querer, tem que dar exemplo. Então, você foi o Nestor machucado, o Lucas machucado, enfim, outros jogadores. Mas eu acredito, como na televisão, que você conhece bem, eu já fui do meio, às vezes você contrata alguns artistas, sete, oito, quatro dão certo, quatro sofrem um problema de adaptação, quatro não têm o mesmo sentimento, não respondem na audiência, no faturamento. Isso às vezes acontece. E eu aprendi também, porque eu sou um torcedor de arquibancada, que nenhum presidente, que é algo passageiro, nenhum jogador é maior que a instituição. Ninguém, 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 ninguém. Então, isso ficou um exemplo. E aí ouvimos que, ouvimos não, o staff dele procurou a nossa área de futebol, dizendo que ele estava descontente, que não estava jogando, e isso vai ter que ser decidido. Tem a proposta de decisão? Olha, pode-se caminhar para isso. Mas já teve? Não, não teve ainda. Não teve, vai ter uma conversa definitiva. Você quer, porque o jogador para vestir a nossa camisa, você vestiu a nossa camisa, tem que querer, tem que gostar, qualquer camisa é assim. E eu acho que o jogador disse, eu ainda acredito que ele possa rever isso, e dentro, está treinando, não está treinando mal, mas é opção técnica. Agora, querer, tem que saber querer. O Daniel Alves, campeão de tudo, chegou num momento que não deu, não deu para continuar. E o São Paulo contratou, foi importante naquele momento a vinda dele com o Lucas, colocou o São Paulo em uma prateleira, trouxe uma motivação. Outros jogadores vieram dizendo, poxa, o São Paulo está usado, mesmo a gente não tendo condições financeiras, nós procuramos jogadores que estão livres no mercado. O Lucas estava, ele estava e trouxendo. Pode ser que dê certo, mas vai depender ainda de uma conversa, que é a nossa área de futebol, e eu vou entrar no momento certo nisso, para entender, jogador no São Paulo, funcionário do São Paulo, tem que querer o São Paulo. Claro. Se não, não dá liga. Então, em relação ao Lucas, eu não coloco do jeito que você está falando. Lucas e Ramos Rodrigues, subiu para a prateleira. Eu acho que o Lucas, sim, fez o time do São Paulo dar um salto de qualidade, o time do São Paulo ficou mais aguerrido, e como a intensidade do Lucas é maior, é da Premier League, fez com que os outros também acontrassem aquela intensidade. Então, como foi a negociação com o Lucas? Porque o Lucas queria ficar na Europa. O que se falava, ele estava lá no Tottenham, ok, não estava jogando muito, mas estava ali, era um cara importante. Como vocês convenceram o Lucas a voltar, e mais, como vocês convenceram o Lucas a ficar agora? Casão, eu acho que o dirigente de futebol, ele tem a emoção do torcedor, mas tem que ter razão. E tem que ser um cara da bola, né? O Lucas, nós tínhamos uma relação muito boa na passagem dele, e mesmo depois que ele saiu, ele vinha para o Brasil, ia almoçar comigo, com a família dele, que é maravilhosa. Eu, em Londres, estive com ele, ele ia fazer palestras para os meninos da base quando vinha aqui. Então, era uma relação que eu tento manter com todos os jogadores que passaram pelo São Paulo. Porque a gente sabe que o São Paulo tem essa tradição de trazer esse jogador de volta no momento certo. Então, nós conversávamos, etc. E eu falei, olha, Lucas, eu quero que você volte, você também quer no momento certo, desde que tenha condição de mercado. Se você tiver vinculação com algum clube, eu não vou competir, não dá. E nesse momento, até eu achei engraçado, uma vez o Rogério, numa coletiva, falou assim, Temos que parar de iludir o torcedor, o Lucas não vem. E eu, no meu íntimo, falei, o Rogério está errado, porque eu acho que ele vem. Mas eu estava otimista, porque eu estava conversando com o Lucas. E um dia, o Lucas, com a família dele, teve uma conexão espiritual dele, pedindo ajuda para essa decisão, e eu não sabia disso. E às oito e meia da manhã, eu liguei para ele. Lucas, está na hora de decidir. Ele falou, presidente, ontem eu pedi esse caminho, e está na hora, e nós vamos. Então, foi um processo, um processo. Na renovação, depois do título, da felicidade da família, do entrosamento dele, nós começamos a conversar, e sem assodamento, pressa. Não, ele tem o direito, como profissional, de escolher com a família, o maior momento. Só que eu dizia o seguinte, Lucas, vamos evoluindo. Então, um dia almoçava, um dia conversava, e eu comecei a ter de novo o otimismo. E o contrato dele, como você falou, de três anos, jogador extra sério. É um jogador que trouxe exemplo fora. Quando eu trago o Rames para essa conversa, é no sentido mais externo, de mostrar que o São Paulo ficou um pouco mais ousado. No sentido de que a gente pode pensar um pouco maior. Mas o Lucas, não tem dúvida, que ele é um patrimônio de São Paulo. Eu fiquei extremamente feliz, e quando o torcedor fala comigo, presidente, vai mais reformas. Aí eu falo, o Lucas, esse foi o grande reforço. O Arboleda, nós vamos renovar, grande reforço. Grande reforço. E o Arboleda é um jogador que deixa tudo dentro do campo. Caleri, deixa... Eu quero esse perfil, sabe, Casão? Às vezes, você tem que ter um mais técnico, mas todo mundo correndo, brigando e lutando. Eu vejo um time hoje, que quando perde o jogo, sai contrariado. E quando ganha, comemora. E se for um título, fuma charuto com ele. Tem que ser assim. O jogador de futebol, você foi um grande atleta. Somos iguais. E nós não podemos ter o cartola tradicional. E aposta. E às vezes a gente erra também. Faz parte do contexto. Eu acho que o grupo fechou exatamente naquele dia ali. Lá na final da Supercopa. Quando ganhou do Palmeiras e estava todo mundo ali, menos o Rames. Eu estou pegando no pé do Rames por causa disso. E como eu fui jogador, eu olho e achei um absurdo. E acho até hoje um absurdo ele ter feito aquilo. Os jogadores do Corinthians. O Casão jogou seis meses, mas deu certo. Foi muito bem. E o Mirandinha, lembro perfeitamente. Tiveram outros, mas esses dois... Porque o Mirandinha ficou mais tempo. O Casão tinha tudo para ficar, mas o cara... O passe do time era difícil. E era o Matheus, não? Não. Não, não, não. Era o Valdemar Pires. O Valdemar Pires. E o Adilson. Ah, era o Adilson. Então, eu fui emprestado para o São Paulo... Mas foi depois da democracia. Não, estava na democracia ainda. 84. Aconteceu o seguinte. O Magrão foi vendido para a Fiorentina. E eles estavam tentando dar um golpe na democracia corintiana. Então, como o Magrão saiu, eles precisavam que eu saísse também. Então, o Conselho fez uma reunião, fez um abaixo-assinado para eu sair. Você sabe que eu fiquei 40 dias sem poder entrar no clube, sem receber salário, sem ter feito nada. O que é isso? Nada, eu não tinha feito nada. O que é isso? Aí apareceu o São Paulo. Você é prata da casa, né? Você é o Vladimir. Aí apareceu o São Paulo. Apareceu o São Paulo. E naquela época, você tinha o passo fixado, o São Paulo contratava. Porque você encaixou, né? Pô, estava legal, foi maravilhoso. Foi o primeiro time que eu joguei, depois que eu vim para o Corinthians, que os jogadores tinham praticamente a mesma idade que eu. Porque no Corinthians, eu tinha 18, 19, os caras 27, 28, 30. E aí, quando eu fui para o São Paulo, eu crusei Paulo Roberto, Nelsinho, Careca... O Dario também jogou, né? Então, eles eram mais velhos, o Dario e o Oscar, mas eu, Careca, Nelsinho, Sidney, o Pita... E era o Silinho, né? Era o Silinho. Todo mundo, mesma idade ali. Nós jogamos muito, a gente se divertiu demais. Não tem noção. Vamos passar para outro personagem? Vamos. Como vocês chegaram no Thiago Carpini? Vocês falaram com outros treinadores antes? Teve alguém que não quis ou que foi difícil de contratar? Aí vocês miraram no Carpini? Foi assim, Cazão. Nós temos, desde a época do Crespo, com a chegada do Rogério, do Dorival... O Dorival foi menos. O Dorival já era um consenso. Nós estabelecemos um trabalho que nós fazemos uma entrevista longa, em que participa eu, o Muricy, o Carlos Belmonte e o Rui Costa. É uma entrevista, naquele movimento profissional, nós mostramos como é a instituição do São Paulo, como nós achamos que o São Paulo tem que ter uma proposta de jogo. É ampla. Quem são os profissionais que ele quer levar, como ele entende o futebol. E o Carpini foi o primeiro a se entrevistar. Depois entrevistamos o Pesolano, depois se pensou no Caçapa, que teve no Botafogo, não tivemos entrevista. O técnico da LDU, como o nome dele é, Zé Baldia. Nós chegamos a procurá-lo para uma conversa, ele estava num ano sabático. Aliás, o que tem de ano sabático hoje, os profissionais, tem gente que vive no ano sabático eternamente. E ele não quis conversar e tal. Mas nós tínhamos a convicção que a conversa com o Carpini foi boa e valeria a segunda. E na segunda ele demonstrou um plano de trabalho e realmente a nossa primeira convicção foi decidida ali. Eu me lembro que eu não tiro feras, porque quem é dirigente quer fazer sério, viaja com o time, viaja, logística, estádio. E eu viajei. Eu falei, vou tirar quatro dias para ficar em Ubatuba. Quatro, cinco dias. E fui. Aí teve o problema da escolha. Eu fiquei em Ubatuba, um pouquinho na praia, lá, tomando uns negocinhos, e voltava para fazer entrevista com o técnico. Mas com o Carpini nós tivemos a mesma convicção. É o cara. O cara muito sério, o cara correto, tem dois grandes auxiliares. E o projeto de trabalho dele nos fascinou. Ele levou, ele mostrou para a gente lá, online, como ele pensa a organização do time, a organização da logística do time e do treinamento. E nós confiamos muito nele. Eu não tenho dúvida que ele vai voar. Não, eu também gosto. Estou gostando do trabalho dele. Qual é a importância do Muricy para o São Paulo? Você pegando tudo do Muricy. Como ele foi como jogador, depois virou auxiliar do Telê, foi campeão da Comembol com o Expressinho, aí, tricampeão brasileiro, e aí volta e é um cara que não aparece, mas que a minha visão, ele é a retaguarda total de qualquer treinador que cai ali. Principalmente do Carpini, que é um jovem. Qual é esse peso do Muricy lá? Então, Cazão, ele, como você falou, ele é tudo isso. Essa significação do exemplo de um cara vencedor, de um cara sério, um cara que não gosta de aparecer, mas um cara muito firme, né? E sempre pronto para ajudar. E muita gente não sabe, ele estava no nosso meio comentando na Sport TV, estava lá no ar-condicionado, indo para a praia, fazendo programa de lá, e eu sou muito amigo dele. Eu falei, Mogi, é o seguinte, se eu ganhar a eleição, eu estou te convidando. Ele falou, com você eu topo. Eu falei, você larga a televisão? Largo. E não deu outra. Ele, na verdade, nunca tinha sido coordenador de futebol. Ele está inaugurando essa carreira. E ele é muito importante, Cazão, porque ele, na conversa com o jogador isoladamente, com o técnico, a experiência dele, eu estou muito feliz, renovamos o contrato dele. Então ele representa, e eu não sou daquele dirigente que contrata um ex-jogador ou um ex-técnico, até porque o Zete está na base, que é um grande cara, o Altair Ramos voltou. Eu não quero escudo. Eu não preciso de escudo. Porque muitos dirigentes põem um ídolo para ser escudo. Não, eu quero pelo conteúdo dele. E nós temos o papo reto com ele. É sempre muito direto. Outro dia eu falei, o Muricy, vamos falar de futebol? Ele falou, onde? Lá no Rio Bonito, na Portuguesinha, que a gente toma uma cerveja. Só que chegamos lá, era um jogo de vários, um campeonato de vários, 7 de setembro, que é o time lá, né? Vila Madalena aqui. E tomamos cerveja. Mas é um cara que é da bola, então eu me sinto muito bem. E ele tem muito conteúdo. Outra coisa, disse três vezes não para a CBF e não largou o São Paulo. Salário bem maior, outras condições. E a única coisa que ele falou, presidente, eu estou voltando, mas não quero viajar. Ele falou, você viaja quando quiser. Mas agora ele foi. Ele foi contra o Flamengo, gol do Caleri lá, que nós ganhamos, e foi agora para o BH. Ele falou, está vendo? Você está gostando do negócio. É, campeão, né? Campeão. Falei, vem na hora certa, pô. Vem cá, você acha que a presença do Muricy aproximou mais, criou uma identificação maior que o São Paulo tinha perdido com o torcedor? Porque quando você fica anos sem títulos, essa integração da torcida com o time começa a ficar um pouco mais distante, porque os títulos aproximam. Ou um personagem que tem uma história gigante dentro de um clube. Você acha que o Muricy, além de tudo isso que você falou, a presença dele deu uma aproximada, teve mais identificação, a torcida se identifica mais com o time atual? Não só pelos títulos, mas pela presença de um cara como ele? Sim, eu acho que é um componente, Cazão. É importante. Na gestão anterior, trouxeram um cara extraordinário que a torcida gosta, que é o Lugano. Sim. O próprio Rogério Técnico. Isso é um componente. É uma peça. Mas o que eu vejo, o clube mais popular do Brasil hoje, é uma coragem. E não quero trazer para mim isso, não. É uma filosofia dessa gestão. De criar o setor popular 1, setor popular 2. É o mais barato do Brasil num estádio grande como o Murumbi. Nós criamos alternativas de inclusão. Murumbis. Murumbis. Obrigado pela correção. Está vendo? O cara sabe tudo. E o setor popular são 14 mil lugares. Eu brigo, porque o meu financeiro é um cara maravilhoso, mas ele, às vezes, o ingresso tem que aumentar. Calma. Calma. Então, o setor popular foi uma inclusão. E esse conjunto de coisa é a complicidade. Muita gente fala assim, ô, presidente, você está na rede social. No começo eu sofri muito. O patrulhamento no futebol é complicado. Eu ia falar outra coisa aqui. Porque os caras, ah, o cara é pavão, quer aparecer. Não, meu irmão. Isso aqui é a minha defesa. porque eu não sou filho de conselheiro. Eu não faço parte da oligarquia de São Paulo. Eu vim da arquibancada e vim da presidente. Se eu não tomar cuidado, vão me derrubar em 30 dias. Então eu tenho a comunicação direta. E você entende disso. Com o espectáculo. Fala com o teu coração. Mostra a sua agenda. Hoje mesmo já publiquei a minha reunião de manhã. Eu tenho que fazer isso. Depois vou publicar. Estive no casão. Dei entrevista. Porque isso é verdade. Eu não preciso de um intermediário. E o futebol é muito ingrato. Porque quando você não vem numa casta, você... Então eu estou tentando levar a gente que tem essa relação. Muricy é isso. Muricy nunca se curvou a cartola. Sim. O Zete também não. O Altair Ramos tomou um raio na cabeça no CT. Não que foi esquecido, mas ficou meio no limbo. Voltaram. O Biasoto na base. Então nós estamos fazendo um elenco, que o elenco é dentro e fora do campo, de alta cumplicidade com a marca. Eu acho que isso vale. Vamos falar de problemas. Vamos. Para mim, eu acho um grande problema. As enchentes que tem naquela região. Todo ano tem uma enchente dentro do clube. Estou falando do clube, principalmente. Pô, associados ali pagam mensalidade, querem curtir o clube no final de semana, querem se divertir. De repente está cheio de lama. Todo ano tem que parar, fechar o clube, limpar, fazer um monte de coisa. O senhor está pensando em alguma coisa para começar a evitar que isso aconteça? Porque eu acho injusto para o associado. Conseguimos, casa. Foi anunciado agora pelo governador, pelo prefeito, uma obra de quatrocentos e poucos milhões. A ordem de serviço saiu. Foi anunciado dentro de São Paulo. E vou te dar uma informação. Ali vai atender um milhão e meio de pessoas desde Paraisópolis. Porque é claro que a enchente da área social, ela aparece, né? Você vê aquelas cadeiras boiando, barro. Então o helicóptero mostra. Mas lá em Paraisópolis, as pessoas sofrem. Toda aquela região desde Paraisópolis. Então vai atender um milhão e meio de pessoas. E graças a Deus saiu do papel. Era uma luta. Eu também não deixei os caras em paz. O importante não é só pensar no São Paulo. É pensar na região. Exatamente. E foi legal a ocasião. Porque só o governador que passaram, foram oito audiências, prefeito. Eu não parei. Porque eu cheguei em 2021, ganhei a eleição em 2020. E era grande reivindicação. Não é justo pelo que a gente paga de imposto. Eu vi perto do Morumbi, Morumbis, há seis meses atrás, um monte de casas com vêndice. Muito próximo da região que inunda. Essa semana tiraram as placas. Porque os caras começaram a ver. A obra começou. Então é um legado que nós vamos deixar para toda a sociedade. Porque o Morumbis, ele é importante para shows, ele é importante para o espetáculo. E hoje ele tem seis mil pessoas que vão lá diariamente comer uma comida japonesa no Koji. Estou fazendo propaganda aqui, mas não é objetivo. Churrascaria, o restaurante árabe. Então o Morumbis tem vida, independente do jogo. E é isso que nós precisamos para a cidade. E tem o clube, né? E tem o clube. Tem o clube ali. Que você conhece. Claro. E tem o clube que é maravilhoso. Por isso que eu falo, eu penso nos associados, porque eu sou de clube, cara. Você é de clube. Eu comecei no Corinthians dentro do clube. Você jogou futebol de salão. Joguei futebol de salão. Joguei muitas vezes contra o São Paulo lá dentro. Quando eu joguei no São Paulo, eu ia no clube ali. Então eu gosto de clube. E quando eu vejo aquelas imagens, eu fico assim, corta o coração, né? É injusto, eu acho. Sem contar o prejuízo daquilo. Oito milhões. Sim, todo ano tem um prejuízo. Eu acho legal. Continuando em campo, né? Estádio. O que você acha dessa questão, dessa polêmica de grama artificial, grama natural? Qual é o seu pensamento? Tudo bem. É mais difícil jogar na grama natural, mas tudo bem. Se faz parte do jogo, eu vou. Ou você acha que tem que ter um movimento para tirar a grama artificial? Ou seja, uma reunião completa que tenha só grama natural. A CBF tem que tomar uma atitude. O que você acha? Olha, é oportunidade. Nunca tinha falado disso. Acho que chegou o momento dos clubes CBF, Federação, Comembol, tem que ter grama natural. Chega. Porque isso não é showbomb, que cada um tem um tipo de grama. Eu sei que para o negócio é difícil. Mas você sabe que aqui é legal. A Holanda proibiu. A Holanda proibiu. Mas você não tem na Itália, você não tem na Inglaterra, o futebol americano não existe. Gente, nós temos que pensar primeiro também no atleta. Três jogadores nossos contundiram no Allianz. O Galopo, o Ferrares e o Wellington. Além do Dudu. E o Bruno Rodrigues. E o Bruno Rodrigues. Então, primeiro, manutenção. Outra coisa, casão. Um tem uma grama diferente do outro. Quer dizer, que padrão é esse? Então nós precisamos lutar. Mesmo eu querendo o Murumbis como uma plataforma de show, eu tenho que fazer do meu gravado, como é, o melhor gramado do Murumbi. Eu tenho que ter técnica pra isso. E o parceiro vai ter que se adaptar a isso. Então nós precisamos ter uma frente a favor do futebol. A favor... Eu sou do tempo, e eu não sou saudosista e nem contra a modernidade. Mas se eu sou do tempo que eu ia no Murumbis e via lá a polícia militar num cordão dividindo as torcidas, e a gente comemorava quando a torcida do São Paulo crescia e você ganhava um gol. Mas era uma comemoração. Aí você esperava o time entrar em campo, você estava no Corinthians na época, a gente não vaiava não, mas entrava o São Paulo primeiro, é uma festa. Depois entrava o Corinthians outra vez. Isso era bonito. Agora entra com aquela coisa europeia. Isso daí é absurdo. Absurdo. Entra essa coisa, eu quero uma musiquinha. Isso aí pra mim não é modernidade. Não é modernidade, é cópia. É mudança de hábito. É de hábito. O Brasil tem uma cultura. Lógico, mudança de cultura. Cultura. Uma forçada. 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 E é uma coisa fria. Aí entra lá os caras tudo junto, aquela música. Não tem barulho. Não tem barulho. Não tem nada. Nesse ponto aí eu concordo internamente. Eu acho. O futebol precisa ser repensado nisso. Brasil é Brasil. O EFA não é. O senhor como presidente de um clube importante, o que você acha das SAPs, da Libra e de uma liga? Foi muito discutido e eu vi que a última reunião vocês decidiram que vai continuar do jeito que está. Mas qual é a sua opinião pessoal sobre essas três... Bom, vamos lá. A SAP não tem nada a ver com Libra nem com Liga. A SAP é diretamente do clube. O que você acha de SAP e da Libra ou de uma liga? Vamos lá. A SAP eu acho que é uma legislação nova que veio para ajudar os clubes e principalmente veio para salvar clubes. Clubes que estavam quebrados. Não vou mencionar, mas todo mundo sabe. Mas não é o instrumento que vai resolver tudo. Os clubes, todos eles com grandeza, dentro de um sistema, construíram patrimônio. O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo. Não estou dizendo que eu sou um defensor desse sistema e demonizo a SAP. Não. Só que o São Paulo tem que observar esse quadro com um pouquinho mais de tranquilidade. Eu dou um exemplo. O Botafogo, que liderou o campeonato, acho que, não sei quantas rodadas, com uma diferença incrível. É uma SAP. Tem um grande empresário. Só que no mesmo campeonato ela trocou cinco vezes de técnicas. Sim. Se somos nós outros que fazemos isso, os amadores, os associados, abnegados, sei lá. Somos excomungados na rua. Mas não. A SAP tem uma proteção ideológica. E eu não sou contra. Mas esse é um processo que nós temos que maturar. O que o São Paulo está procurando, Cazão, e você vai saber em breve, é um sistema que nós podemos usufruir de um investimento empresarial sem perder a hegemonia da instituição ao mandar. administrar. Eu não posso que amanhã o São Paulo seja vendido, o cara pega o meu jogador aqui, fica seis meses, manda para um outro time dele na Europa, depois manda para o México. O São Paulo, um clube como o Flamengo, tem que ter uma raiz. E dá para administrar sem ser uma SAF, desde que você consiga estabelecer uma relação profissional. Sobre liga, eu acho que é a saída para o futebol brasileiro. Essa liga aconteceu, a possibilidade, através da eleição do Edinaldo, que vai homologar para o campeonato brasileiro. Não é uma liga ainda unificada. Surgiu um movimento forte da Libra, onde estão grandes clubes poderosos e grandes outros clubes formaram forte futebol. Por discordância mínima, mas entra um pouco vaidade. E outro dia, um simpósio aqui no Pacaibu, eu falei, olha, se não sair a liga dessa vez, nós vamos ser julgados como maiores competentes da história. Porque está a caneta, está pronto. Então, qual que é o caminho? Não que nós vamos ficar igual. Nós agora fechamos um entendimento, avançamos com a Globo, a Libra, e convidamos a forte futebol para entrar nesse bloco, que é o primeiro passo, negociar, eu estou falando da TV Globo, que é a única que está nessa condição, nós vamos negociar, mas sem perder de vista a unificação. O dirigente, eu acho que ele tem que ser menos emocional. Às vezes, o cara luta por 5% numa divisão e tem que entender que 5% é nada se o bolo for pequeno. Não é que você perde 5%. Se o bolo aumentar muito, você ganhou. E eu faço sempre um apelo para a gente se entender. Mas eu acredito, eu sou otimista. Eu acho que ainda esse ano nós vamos juntar o forte futebol com a Libra e ter uma liga única. Você jogou na Caldense também, né? Joguinho. Na Caldense, eu falei, esse cara é um centroavante diferente, porque você saía para o jogo, né? Você não era o cara só de área. Não, não. Você saía. Tanto que eu joguei de 8, o Careca de 9. Por isso que foi brilhante. Que eram dois caras que saíram da área, né? Tio Miller. O que foi o melhor centroavante que você jogou? Cara, Careca e Reinaldo, né? Joguei com os dois. Careca e Reinaldo. Joguei com o Serginho e o Chulapa também. Chulapa também, né? O Chulapa era mais explosão, né? Mas o Careca era fantástico. O Careca, ele era... Ele foi mais jogador, mais centroavante que o Reinaldo, pelo motivo. O Reinaldo estourou o joelho com 17 anos, ele não tinha ministro. Naquela época, as operações eram terríveis e ele ficou prejudicado, o Reinaldo. Mas o maior centroavante que eu vi jogar, o cara mais técnico, mais inteligente, mais fantástico foi o Reinaldo do Atlético mesmo. Cara, aquele cara jogava demais. Demais, né? Pô, mancando. Sem joelho, né? Ele fez dois gols no Maracanã. Um estiramento na coxa. Contra o Flamengo, aquela decisão lá que... Pô, o cara jogava muito. Ele saiu mancando. O Careca também. O Careca ali, mesmo nível do Reinaldo. Só que o Reinaldo era prejudicado pelo... Você chegou a romper o ligamento? Os dois. Eu também. Eu rompi os dois, eu operei os dois uma vez só há 24 anos, com o Moisés Coen. Você operou com quem? Grava? Não. Um, o direito com o Grava e um eu operei lá na Itália. Na Itália. Eu operei na Itália. Eu operei na Iroma. Hoje ainda você sente? Pô, uma cirurgia teste que só tinha aquela mesmo. E eu só operei porque o médico, ele era um senhorzinho já da Universidade de Roma. Eu fiquei em dúvida. Pô, eu nunca tinha visto essa contusão. Ele falou assim, não, fica sossegado. Eu operei o Ancelotti e o Ancelotti tava jogando no Mila. Eu operei o Baggio, o Baggio tava jogando na Fiorentina. Aí eu falei, ah, legal. O cara tava jogando. Porque eu achei que tinha terminado. Puta, no joelho é difícil. Eu quero entrar com você em seleção brasileira. É assim, seleção acabou de ser eliminada da Olimpíada depois de duas medalhas de ouro. A seleção brasileira ela tá em sexto lugar nas eliminatórias, atrás da Venezuela. Perdeu mais do que ganhou no ano passado. Nos últimos quatro jogos com seleções africanas, e eu não vou desmerecer as seleções africanas, são fortes. Mas o Brasil nunca tinha perdido. Perdeu três. De quatro. Sim. E agora o Dorival tá lá. Você acha que foi uma roubada pro Dorival? Eu acho que é preocupante pro Dorival. Dorival é meu amigo. Torço por ele, vou torcer pela seleção. Acho que a seleção se perdeu quando perdeu o amor por ela. E perdeu essa cumplicidade. A seleção brasileira não é um patrimônio brasileiro. Hoje as pessoas não ligam. Na verdade, hoje se juntam brasileiros que jogam fora, se reúne lá, faz dois ou três treinamentos e vão pro jogo. E como que você vai colocar a sua filosofia? O que o Dorival, além da qualidade técnica, tática que ele tem, ele tem um jeito de gerir as pessoas maravilhosas. Eu acho que não vai nem ter tempo pra isso. Você se encontra num hotel, vai pra Granja Comari, faz dois, três treinos e vai pro jogo. Todo mundo pega avião, jatinho, geralmente. E vai embora. E vai embora. Então eu acho, Cazão, que quando você perde amor, essência, é difícil trabalhar. Eu torço por ele, mas eu acho preocupante. Então, eu acho que um dos maiores problemas da seleção brasileira é a falta de identificação. Sim. Perdeu. O torcedor brasileiro que mora aqui no Brasil, ele não tem um ídolo dentro do time da seleção brasileira. Ele não tem identificação com isso. Você acha que o Dorival, pelo jeito dele, ele pode conseguir recuperar um pouco essa identidade da seleção, essa identificação com o torcedor, principalmente com alguns jogadores tipo o Hendrik, que ainda joga no Brasil e todo mundo admira a possibilidade de ele ser um grande jogador? Você acha que o Dorival tem esse como principal papel antes da bola recuperar isso? Eu acho que ele começou bem numa coletiva falando desse sentimento. Eu acho que ele começou bem, mas o discurso não vale. Tem que ter exemplos práticos. E quem dá o exemplo prático é a confederação e os atletas. Quando o atleta vai, aparece, pega um helicóptero, jatinho e vai embora, ele demonstra que a seleção é algo secundário. Sim. Então, eu acho que mais vale o gesto. Quando o Dorival chegou no São Paulo, ele falou para os atletas que nós vamos ser campeões. Muitos atletas olharam, nós mesmos. Puxa, ele está com um discurso bem otimista. Mas ele começou a sentir o exemplo do Dorival colocado, os jogadores seguindo. Eu espero que os jogadores sigam. E acho, talvez, que ele tinha que... Olha eu dando opinião. Mas eu acho que ele poderia um pouco também, nas convocações, aproveitar o sentimento interno. Sim. Tem muito jogador bom aqui. Claro. Eu concordo. Eu fui no Maracanã. Eu não assisto muito jogo da seleção. Fui assistir contra a Argentina. E eu vi jogadores lá que jogavam. Juro, eu não me lembro dele jogando. Até esqueci o nome do lateral esquerdo grandão que jogou lá. Bacana, legal. Mas a identificação não existe. Eu vi o torcedor do meu lado. Eu estava lá, estava com o Mário, não canta. A gente assistindo, todo mundo perguntando quem que é aquele, quem que é... Pô, é uma seleção brasileira. Não dá. Assim, dói o coração do torcedor. Dói o coração. Se não conhecer o jogador, está assistindo. E hoje o futebol é globalizado, mas você não conhece na incêndio. Então, se ele tiver essa coragem de tentar trazer três ou quatro figuras internas aqui para dar uma mexida, se eu puder aconselhar, eu aconselho. Vamos falar um pouco da história do São Paulo? Vamos. Da paixão do torcedor e tudo mais? Quando começou a sua paixão pelo São Paulo, o que você lembra de você ir na arquibancada? Já que você falou que é da arquibancada, o que você lembra das arquibancadas? Porque eu lembro muito do time de 70 e de 81. Porque meu pai me levava para ver os jogos do Corinthians, óbvio que a minha família era corintiana, mas ele queria me mostrar os tricampeões. Então, quando o Gerson foi para o São Paulo, ele me levava para ver o jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, para ver o Pelé. E eu me lembro bem desse time de 70 e 71, quer dizer, a primeira memória, né? Sim, sim. Como começou a sua? Pô, Cazão, é maravilhoso eu recordar disso. Bom, primeiro, eu morava na Parada 15 de novembro, que é para lá de Itaquera, entre Itaquera e Guarnasse. Então, lá a grande maioria era corintiano, na escola eu era minoria. Mas eu gostava do São Paulo por uma razão. Meu pai era São Paulino, mas ele nunca exigiu que eu fosse. E eu comecei a assistir o jogo São Paulo em 67 no Pacaembu, seis anos, eu tenho pouca recordação. Nós ganhando o jogo seríamos campeões paulistas, tinha aquela coisa para ser campeão. O Lorival fez o primeiro gol, faltando um minuto, o Benê fez um gol, meio de Canelo, o Rivelino e o Lidu fizeram uma jogada. Eu na grade ali com meu pai, pô, e todo mundo gritando é campeão. Depois nós íamos jogar com o Santos e sabíamos que não tinham condição. Mas aquilo ficou. Em 70, eu comecei a entrar no Murumbi, vendo aquela casa, aquela iluminação, jogos à noite. E eu comecei a ver Terto, Gerson, Toninho Guerreiro, Paraná, Gilberto, Sérgio, São Sérgio, eu todo dia falei com o Sérgio, o goleiro maravilhoso. E o Gerson, outro dia me ligou, gravou um vídeo. Aquilo, para mim, eu coloco aqui uns troféus aqui. O Gerson, de Oliveira, quem eu tinha de ouro. Todos de 70, eu idolato. Eu sou apaixonado por todos eles. E o Gerson é um dos principais, adoro o Gerson. Cerebral. Então, essa viagem da Parada 15 para o estádio era uma aventura. Eu nunca fui filho do pai rico, então meu pai tinha um Chevrolet, Ford lá antigo. Pui um monte de molecada, a gente ia na loja da China comprar cetim, vermelho, branco e preto, minha mãe costurava e fazia aquelas bandeiras e conduíte e tal. E era uma aventura. Então, isso tudo criou-se um amor, um sentimento. Eu ia na Tuspe, que era o Helio Silva. Sim, eu lembro. Falecido, depois da Independente, mas eu ia em jogo do São Paulo com 600 pessoas, 400, um jogo que não valia nada, quinta-feira à noite chovendo, a gente ficava batucando lá e, pô, aí ficava um Opala do meu irmão, um Opala bem antigo. Quando a gente saia do Morumbi, só estava o Opala lá naquele terreno. Falei, tá lá ainda, uma hora da manhã. Então, é um sentimento de amor, sabe, Cazão? E eu vejo isso com muita alegria, porque só nós, você era da Penha, né? Sim. A periferia, a periferia é pulsante, né? Palmeiras e Santos, né? O Corinthians não ganhava títulos a uma... Não ganhava, mas tinha uma torcida. Ah, e foi aumentando, mesmo sem ganhar títulos. E na escola, a gente fazia uma enquete lá, pô, era Corinthians, Santos, Palmeiras, depois vinha o São Paulo, quarta força, em termos de torcida, né? Mas é um amor à primeira vista. E dali eu comecei a virar um assíduo. Uma coisa, não é saudosismo, pessoas, não estou comparando gerações, mas como era, eu sei como era pra mim, mas pra você, o futebol paulista com o Rivelino, 10 do Corinthians, Ademir, 10 do Palmeiras, Gerson, 10 do São Paulo, Pelé, 10 do Santos. E você tinha ainda o Dicá? Tinha o Dicá da Ponte, o da Portuguesa. E eu falava assim, que o São Paulo tinha dois 10, né? Porque chegou o Pedro Rocha depois, joga de oito, porque não dá pra jogar. Então, era maravilhoso. O Divino, o Ademir Laguia matava no peito, passada a larga, falavam que era lento, falavam lento, e lá para cada passada, Pelé não dá pra falar, Pelé era extraordinário. O Rivelino, pra mim, um dos maiores gênios que eu vi jogar. Também, pra mim, é o meu grande ídolo no futebol. O Rivelino é brincadeira, outro dia eu encontrei ele. Então, era um momento que, e de novo, não é saudosismo não, era um futebol tão técnico, que quando a gente às vezes fala de um meia esquerda clássico, a gente quer voltar um pouco, quem sabe, acontece, porque... Ninguém tem hoje, né? Ninguém tem, não existe, né? Não existe. Hoje o meia que é canhoto, ele vai pra ala, tem, o futebol brasileiro, sei lá, dos anos 70, dos anos 80 e tal, o que tinha de meia clássico, porque tinha tantos, que tinha grandes jogadores que tinham que jogar em times menores, porque no time... Não cabia. Não cabia. Zico. Zico. Zenon. Zenon, maravilhoso. Eram jogadores. E se você vai lá pra trás ainda, tinha o Dirceu Lopes, que era um fenômeno. Então, eu peguei esse momento do futebol, quando eu ganhei um jogo de botão desse, eu vou repetir, um dos maiores presentes que eu ganhei, porque é a minha geração, o Sérgio Enxulapa de Santravante, você jogou numa seleção que tinha Renato Gaúcho, o Leandro, cara, é difícil hoje. Você vê os meninos da base são bons, mas... Então, deixa eu te falar uma coisa nesse ponto, não que os times tenham que ter um jogador pelo menos desse tamanho, porque não existe mais jogadores desse tamanho. Mas você não acha que falta um ídolo, aquele cara que a torcida vai pra ver tal jogador ou pra alguns jogadores como era antigamente, né? Eu ia pro estádio pra ver o Corinthians, mas eu ia ver o Rivelino. Quando o Rivelino jogava, pô, que chato, né? E assim eram os torcedores dos outros times. Você acha que tem jogador que chama público hoje? O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, você acha que esses times não tá faltando jogadores que chamam público? Assim, não quero inventar ninguém, mas assim, não falta? Falta. Não falta uma identificação, um cara que você fala, pô, como o Rogério Senne, como o Marcos no Palmeiras? Falta. O jogador fica muito pouco, vai embora, depois volta, etc. Eu tenho esperança, o Lucas hoje é um... O Lucas é um cara que pode se tornar isso. ao fazer um contato de três anos, ele mostra, sabe? Porque ele tinha propostas melhores. E aqui eu não tô fazendo propaganda dele não, mas ele foi muito firme, né? É um investimento grande pra nós, né? Pra ele pode ser até menor de propostas, mas pra nós é grande. E o Lucas, ele pode ser a figura. Mas falta, viu, Casão? Falta porque a gente vê hoje muito agente. Você pega um garoto na base com assessor de imprensa, com agente, é um negócio que não tinha no nosso tempo. E de novo, não é saudosismo, não. São valores. São relações, né? Relações. Diferentes relações. É, diferente. Hoje, as relações são mais difíceis, porque um jogador tem três secretários, assessor de imprensa. Até você chegar lá atrás, né? Antigamente não tinha nada disso. Eu fui pro São Paulo com uma ligação do Caboclo. Do Caboclo. Do... Como se chama? Carlos Caboclo e do... Constantino Cury. E aí eu fui... Exatamente. Fui na casa do Juvenal e assinei o contrato e tudo bem. Vambora. Fui comigo mesmo. Não tinha ninguém. Não teve que ligar pra ninguém. Era uma relação muito mais fácil, muito mais simples, né? Era muito mais. Era direto. Mas tudo era assim, nesse sentido, era até melhor, né? Pode até ser menos profissional, mas era melhor. A entrevista, por exemplo. Os repórter pegavam vocês no vestiário. Hoje, hoje o nosso pessoal de imprensa escala quem vai falar. O técnico, na minha visão, é super valorizado na coletiva dele. Merece ser, mas é super valorizado. A entrevista do técnico hoje, ele dá recado, ele se defende, ele se protege, ele reivindica. Tá certo. Mas também tá super valorizado. Então, tudo acho que tem que ser um pouco repensado. Nós estamos no Brasil. Acho que o Brasil tem um modelo que poderia ser seguido, aperfeiçoado. Eu falo isso de coração. Outro dia lá em BH, e a gente tava comemorando, e eu sou da bola, eu vibro mesmo, e aí o baby da torcida uniformizada me deu a bandeira. Eu me voltei na década de 70. E eu fiquei tremulando ela, né? E muitos ainda patrulham. Pô, mas se eu vou tremular a minha bandeira, eu vou tremular de quê? Então, acho que esse sentimento, ele precisa voltar com ídolos, com pessoas, com dirigentes. E nós estamos, acho que nós estamos num caminho melhor. Quais são os planos do São Paulo para 2024 agora? Além de, claro, vocês acham que tem um time suficiente pra bater de frente numa Libertadores, numa Copa do Brasil de novo, num Campeonato Brasileiro? Qual é o objetivo principal, por exemplo? Bom, eu acho assim, Cazão, nós temos um bom elenco, mas nós temos que duas ou três posições pontuais reforçar, que não é fácil. Só uma coisinha, quem tudo quer acaba sem nada. Sem nada. O exemplo foi o Flamengo do ano passado. Exato. Tinha um time massa, tinha 300 finais pela frente, pensou em todas, acabou sem nenhum. E é um grande time esse ano. Grande elenco. É um time a ser batido. É um time... Agora, quando você tem um calendário que você pode chegar até 70 jogos no ano, perdemos o rato agora muscular, você tem que ter um elenco grande. E a prioridade, ela se estabelece no andar da carruagem do calendário. A Copa do Brasil, nós somos avançando, opa, temos uma chance e você vai... Então não dá para escrever antes. Claro que você quer ganhar uma Libertadores, um brasileiro, mas isso vai depender do início. Então, o elenco, nós achamos bom, mas ele tem algum... Você vai contratar mais? Nós precisamos de um centroavante reserva com o Caléria, opção. Nós precisamos de um lateral esquerdo, talvez um zagueiro canhoto. São as caras. Mas é muito difícil. Falando de zagueiro canhoto, o Beraldo titular do PSG está jogando muito. Absolutamente. Esse é um grande jogador que pena, não é? Não tinha que ir embora, não tinha jeito. Mas assim, casão, você tem que estabelecer as posições e as possibilidades de mercado. É muito difícil hoje. Hoje eu falo assim, quem é um centroavante que está no mercado aí, que não seja caro, porque não tem condição, 8 milhões de euros, imagina. Mas que tem essa possibilidade. Você começa a vasculhar na Série B, não acha. Aí, um lateral esquerdo, é difícil. Então, quando surge a oportunidade, nós estamos atentos. Agora, nós sabemos as nossas carências. até porque viram contusões, vem suspensão, vem uma série de coisas. É, o Enem precisa ser um pouco mais recheado. Tem os meninos da base chegando, mas claro que... Que é uma base interessante. São Paulo sempre teve base interessante. Agora, a nossa prioridade, claro, sempre time competitivo. Jogo a jogo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos brigar. Mas esse ano, nós vamos precisar reestruturar a dívida, que nós já estamos fazendo um trabalho muito sério. E também pensar no estádio como uma grande plataforma. As obras públicas acontecem, mas o estádio tem que ser repensado. Não mudar a característica. Eu gosto do estádio Raiz, eu gosto da Grã. Então, só uma pergunta, isso aí que eu ia perguntar, esqueci, você falou. Vocês vão reformar o estádio? Sim. Vocês vão tirar a pista? Na verdade, não é nem tirar a pista, é chegar às cadeiras mais próximas da pista. Então, não significa tirar. Pode ser que ela vai ficar muito encostada, vai depender do projeto arquitetônico, porque passa um córrego embaixo do campo. Veja bem, para mim melhorar essa visão e levar a torcida com uma pressão maior, o estádio pode sair de 65 mil para 85 mil, eu quero levar a torcida mais próxima. Então, nós precisamos rebaixar o campo e esticar, talvez, do setor intermediário, que é cativa, lá para a próxima. e aí deixar uma torcida mais quente lá dentro. Mas sem perder característica. Talvez fazer uma cobertura parcial num anfiteatro, que você possa fazer um grande show ou um show modular de 2 mil, 5 mil, 20 mil pessoas no canto do estádio. E tentar fazer de tudo, tentar não, nós vamos exigir isso, que a grama seja natural. O gramado Morumbi ou do Beira Rio são gramas maravilhosos, acho que o futebol fica mais bonito, acho que o jogador, nós vamos jogar contra Ponte Preta, nada, contra Ponte Preta, é uma grande marca. Um gramado horroroso, porque é grama alta, jogador, tanto é que se contundiu dois nossos e um deles. E a grama, a bola não corre como deve correr. Tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão, espessura, a federação tem que pensar nisso. Você jogou muito no interior de São Paulo, em pontos do Brasil, vestiários, iluminação. Iluminação lá, o pessoal da Ponte Preta precisa melhorar, mas é uma grande instituição, fui muito bem recebido lá. Mas não precisa melhorar. E acho que a liga pode ser um objeto disso. Pode ser, pode exigir. Exigir, fazer um caderno de encargos. Olha, clube, você quer entrar na liga, tem que atender isso. Arruma patrocinador, nós passamos uma parte da receita da liga para isso, mas exigir. Que tenha luz boa, que tenha grama boa, que tenha vestiário decente. É o que a gente espera. Então a minha pergunta, a próxima pergunta, tenho que explicar que eu estou conversando com o presidente de São Paulo um dia após a derrota para o Santos. Então foi a segunda derrota consecutiva. Foi. Foi o Tio Preta e Santos. Algo mudou? O ambiente mudou? Você está preocupado? Duas derrotas seguidas te deixa um pouco não tão confiante como vocês estavam há duas semanas atrás? Porque há duas semanas atrás, eu trabalho na imprensa, eu sei como funciona. O Carpini era a maior revelação da história. Agora já é dúvida. Está sendo testado, que eu acho absurdo. Eu escrevi um texto antes do jogo de São Paulo e Santos, falei, gente, não tem que ser testado. O cara acabou de quebrar um tabu, ganhou a Supercopa. Eu fiz São Paulo e Agua Santa. Jogou demais o São Paulo aquele dia. Perdeu nos pênaltis. Hã? Perdeu nos pênaltis. Ah, não, você disse agora. Não, Agua Santa agora. Agora, agora, agora. Eu estava pensando o Rogério Senna. Quarta passada. Sim, sim, sim. Jogou muito. Jogou muito. Mudou algo no ambiente? Não, não. Claro, o que tem é uma tristeza quando perde o jogo. Normal, jogador bravo. Mas nada muda. Casão, se a gente tem convicção, não é derrota que vai mudar um trilho do caminho. Claro. Claro que o presidente sofre, o técnico sofre. É normal, o jogador sofre. Mas nós temos que acreditar. Nós vamos jogar com o Bragantino, depois temos... Se perder, vai continuar o trabalho, porque é assim que tem que ser feito. Antes de empurrar isso daqui, nós vamos ter dois jogos. Dois jogos. Um domingo, que é... Sábado contra o Bragantino. Bragantino e Inter de Nimeira. Inter de Nimeira, que vai ser em Brasília. Que eu vou comentar. Opa, que bom. Vai ser em Brasília. Então, se acontecer uma catástrofe, tudo continua. Eu me lembro o seguinte, com o Rogério nós perdemos um campeonato paulista depois de fazer um grande jogo no Morumbi, perdemos, tomamos uma sapatada do Palmeiras de quatro. Depois perdemos a Sul-Americana em Córdoba. Depois perdemos um paulista para o Agua Santa nos pênaltis no Allianz Parque. E não mudamos o técnico. O Rogério só saiu depois de um jogo contra o Ituano do Copa do Brasil, que o time realmente mostrou, quando nós sentimos que não havia mais um ambiente que seria bom para ele e bom para a instituição. Naquele momento foi a mudança. Mas tem uma diferença nessa história. Sim. O Rogério Cine é um dos maiores idos do São Paulo. Super respeitadíssimo. Tem a torcida, a diretoria, tem toda a paciência do mundo para deixar o trabalho de desenvolver. O Carpini é outro cenário. Eu gosto do Carpini, só quero deixar claro. Eu apoio que o Carpini continua. Mas é uma situação completamente diferente. a pressão que pode vir de fora de imprensa e de torcida é diferente. Claro, o tamanho é diferente. Mas vocês vão bancar. Vamos, temos que ter convicção. Não tem, não tem, não tem nenhum risco, não tem nenhum sinal de alerta ligado. Claro que as trombetas tocam quando perdem. É normal. O patrulhamento, tudo isso é normal, mas nós temos que ter convicção. E o Carpini, ele tem essa confiança e nós vamos estar seguindo. Presidente, tem um quadro aqui que é o seguinte, virando o jogo, nós vamos virar o jogo. Perfeito. Você vai dominar no peito, pôr ela no chão e vai fazer treito. E nem o Valber. E vai fazer algumas perguntas pra mim. Você tem, é, eu dominei a bola. Eu dominei. Então... Eu saí jogando. Então vamos lá, Casão, qual o seu melhor momento vestindo a camisa do São Paulo? Ah cara, sem dúvida alguma foi o jogo contra o Santos. Nós fizemos... 3 a 0? 4 a 1. 4 a 1. Eu fiz dois gols de cabeça, foi um do Careca, um do Pita, o do Santos foi do Lino, e... Mas a jogada que eu mais me recordo que foi impressionante foi uma jogada que o Nelsinho cruzou lá do meio campo, o Careca cabeceou pra entrada da área do lado de fora e eu vim na corrida, cabeceei, encobri o Rodolfo Rodrigues, a bola bateu na cama e no chão e voltou. Seria um gol de fora da área, de cabeça e seria o terceiro meu naquela partida. Foi o momento mais... Ó, foi a melhor partida do São Paulo no ano de 84 foi aquela. Foi um domingo à tarde no sol. Um domingo à tarde no sol, o Santos em primeiro invicto, que naquela época era Pontos Corridos e a gente tava na cola, o Palmeiras na cola e nós pegamos, quebramos a invencibilidade do Santos fazendo 4x1 no Munumbi. Que lá foi, pra mim, é inesquecível, tanto que eu escrevi antes do Santos e São Paulo um texto sobre o jogo, mas eu contei essa história antes do Santos e São Paulo de 84. Vamos lá, virando o jogo, vamos lá. Casão, eu me lembro de você nas eleições diretas com os Mar Santos e tal, e a gente vê o patrimônio do Brasil, né, passando por algumas pessoas. O que foi a Rita Lee pra você? A Rita Lee, pra mim, ela foi uma referência de comportamento, referência de modo de se vestir, referência de entendimento de como eu era, porque até sair a música Ovelha Negra, eu me sentia um cara estranho, eu me sentia um cara diferente dos outros, às vezes eu achava que eu tinha algum problema. Aí, quando saiu a música Ovelha Negra, eu entendi que eu era uma Ovelha Negra, como a Rita Lee com um monte de gente. E aí, eu fiquei, eu assumi aquilo que eu era, eu olhei pra dizer, cara, eu não tenho problema nenhum, não sou doente, não preciso procurar médico, eu sou isso aí, ó, cara, eu sou uma Ovelha Negra. E eu tenho orgulho do seu Ovelha Negra. Ela com aquele cabelo vermelho, né? Exatamente, e é isso, cara, a Rita Lee representa, fora o rock and roll, eu nem entrei na parte do rock and roll, eu só entrei na parte de comportamento dela. Fora que ela é a grande voz do rock and roll brasileiro e uma das grandes vozes do rock and roll mundial, dos Mutantes, no Tutti Frutti, depois, junto com o Roberto de Carvalho, né, sempre transitou entre o rock progressivo e psicodélico com os Mutantes, foi pro rock and roll clássico, estilo Rolling Stones, um rock and roll inglês com o Tutti Frutti, né, e a Rita Lee, depois foi pra um rock e pop, junto com o Robertinho, os discos que mais venderam dela, foi nesse sentido, porque na época dela, roqueiro brasileiro tinha a cara de bandido, é verdade, e era marginalizado, então não vendia a disco, é verdade, frase dela, é, era a frase dela? É, eu vou fazer mais uma pergunta, porque o brasileiro sempre teve cara de bandido, é verdade, e era marginalizado, né, exatamente, fazer mais uma pergunta, é, Garzão, quando eu vejo o teu sucesso fora do campo, eu vejo um cara de superação, né, na sua vida, que eu acho que é um exemplo, conheço teu filho profissional, maravilhoso e tal, e hoje eu vejo na sociedade, as perguntas que você fez, eu recebo muito sobre o Rambis e tal, eu não gosto de rotular, a pessoa que é fracassada, ou é idolatrada demais, o rótulo é ruim, e hoje a sociedade cancela pessoas através das redes sociais, como é que você vê isso, porque hoje o grande problema é o seguinte, existem pseudos formadores de opinião que cancelam um cidadão, sem o direito de defesa, o que você acha dessa questão da rede social, que às vezes cancela uma pessoa, sem o direito de defesa, e está sendo julgado por órgão que não cabe julgar ninguém, hoje é o momento, a rede social com você, como é que você vê isso? Bom, eu acho o seguinte, primeiro, é muito mais, muito mais fundo do que você está falando, porque existem emissoras de televisão que fazem a pauta dela ou escolhem atores, atrizes, convidados para programas de auditório através dos números de seguidores, não através do talento ou da capacidade, então isso aí, isso aí para mim é muito mais grave, é verdade, é muito mais grave, porque você está diminuindo a qualidade do que você está oferecendo para o público, um público que vê televisão, um público que quer ver coisa boa e acaba não tendo muita qualidade, primeiro. Agora, em relação às redes sociais, eu não vivo nas redes sociais, eu não vou, eu não faço parte de um tribunal que só condena, as redes sociais, ela é um tribunal que tem só condenação, nenhuma pessoa que cai nas redes sociais e sai absolvida, é um tribunal que só tem acusação e condenação, então eu acho isso muito pesado, destrói as pessoas, mexe com uma, não mexe só com aquela pessoa que está sendo atacada, mas com uma família que está em volta, tem muitas pessoas que entram em depressão por causa disso, tem muitas pessoas que chegam ao suicídio por causa disso, não só pelos ataques, mas também pelo incentivo ao suicídio, incentivo à pedofilia, incentivo ao feminicídio, à homofobia, ao machismo, agressão à mulher, eu acho absurdo, por exemplo, quando eu escrevo sobre Daniel Alves ou Robinho e entram pessoas ali tentando passar um pano, defender um que é condenado a estupro a nove anos de prisão e está passeando pela praia e o outro que está esperando a sentença foi julgado um pouco tempo atrás por estupro. Então eu acho absurdo as redes sociais aparecendo pessoas defendendo isso e tem muitas. Então por isso que eu não fico vivendo as redes sociais porque senão mexe muito com o meu emocional. Não por me atacarem com o ataque, diminuiu muito, mas como me atacam não é mais comigo não. É com esses conceitos e esses princípios que eu acho absurdos que eu vejo nas redes sociais. Bacana, eu acho que essa é uma posição bacana porque se cancela muita gente boa. A palavra é cancelar mesmo. Eu tenho gente que mexeu com, faz muita terapia, porque terapia é uma coisa boa independente de sofrer alguma coisa. Mas por causa da rede social. E é um julgamento, como você falou, é um tribunal que só condena. Só condena, não tem. Ó, antes de eu terminar a conversa com o senhor eu quero fazer uma pergunta bem importante. Você vai fazer o show do CDC no Morumbi? Eu vou fazer uma pressão muito grande aqui do Estado, eu vou fazer o show do CDC. Porque é o seguinte, a pergunta mais importante pra mim que tudo que nós falamos aí é essa. Nós vamos fazer. Essa resposta que é importante pra mim. Nós vamos fazer e nós vamos estar juntos. Eu também gosto muito. E vai dar certo o calendário. Vai dar certo. Obrigado, presidente. Que alegria. Você teve a conversa com o presidente de São Paulo, Casares, você vê que não é só futebol que a gente fala. Não é não. A gente é mais profundo nessa história e ele vai fazer o show desse CDC. Vou fazer, vou fazer. Alegria tá aqui, Casares. Juro mesmo. Olha, grande cara. Obrigado. Grande equipe. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti